Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O Governo Federal vai colocar o Exército à disposição dos Estados para ajudar na segurança dos presídios. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Olá, Roberto. Boa tarde. Esta foi uma das decisões anunciadas pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola, logo depois do encerramento de uma reunião coordenada aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer, que envolveu cinco ministros, além de diferentes órgãos ligados às áreas de inteligência e segurança pública do Governo Federal. O Governo Federal vai colocar à disposição dos governadores as forças armadas para atuarem dentro das penitenciárias estaduais. Vamos acompanhar agora um trecho do pronunciamento do porta-voz Alexandre Parola. Haverá intensa troca de informações no combate integrado à ação de grupos criminosos que atuem no país. Também se determinou comunicação ainda mais próxima com os setores de inteligência dos Estados, para dar maior eficiência, foco e resultados concretos no combate ao crime organizado. Em uma iniciativa inovadora e pioneira, o presidente da República coloca à disposição dos governos estaduais o apoio das forças armadas. A reconhecida capacidade operacional de nossos militares é oferecida aos governadores para ações de cooperação específicas em penitenciárias. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. Essa operação fez a restaurar a normalidade e os padrões básicos de segurança dos estabelecimentos carcerários brasileiros. Os governadores terão de concordar com a atuação das forças armadas, que vão ser coordenadas exclusivamente pelo Ministério da Defesa. Outras três ações foram anunciadas pelo porta-voz Alexandre Parola. Uma maior integração dos órgãos de inteligência dentro do governo federal e com os governos estaduais, nos moldes do que ocorreu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano passado, a criação de uma comissão para reformar o sistema prisional com representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, além da sociedade civil e a criação de um comitê de integração e cooperação envolvendo os ministérios da Justiça, Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Paulo, por essas informações. E no Rio de Janeiro, jovens que cumprem medidas socioeducativas ganharam uma oportunidade de recomeçar. É o programa Aprendiz na Medida, que deve chegar a outros estados ainda este ano. Mais de 300 jovens cumprem medidas socioeducativas nesta unidade de internação do Rio de Janeiro. Eles têm entre 15 e 17 anos e cometeram alguma infração, mas agora vão ganhar uma nova oportunidade. Isso porque vão fazer parte do programa Aprendiz na Medida, que vai ajudá-los a se reinserir na sociedade, oferecendo trabalho com carteira assinada e qualificação profissional. O projeto Aprendiz na Medida é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, em parceria com uma gama de atores que estão trabalhando em prol de desenvolver algum projeto específico para esses jovens que estão cumprindo uma medida socioeducativa por algum deslize de vida que ele venha a ter cometido. Sempre no contexto da aprendizagem profissional, levando em consideração os aspectos da legislação da aprendizagem profissional, onde temos como prerrogativa básica qualificação profissional em paralelo com prática de mercado de trabalho. O diretor conta que a ideia é expandir o projeto também para outras partes do país. Nós temos isso quase como obrigação do nosso trabalho, até porque interferindo de forma positiva, formal, na vida desses jovens, mostrando a eles que é possível, eles terem possibilidade de ganhar a vida formalmente, dentro do que a sociedade espera e exige, a gente está falando em diminuir a criminalidade do futuro. São em salas de aula como essa que os jovens do programa Aprendiz na Medida recebem toda a base teórica para colocar em prática o aprendizado. Aqui eles vão poder escolher entre quatro profissões, pizzaiolo, promotor de vendas, manicure e barbeiro. Este jovem aprendiz começou o curso há cerca de um mês e já aprendeu noções básicas de administração. Ele fala das expectativas para o futuro. Espero só melhorar, terminar a faculdade. Agora eu quero, com esse dinheirinho que estou ganhando, posso ajudar a minha mãe. Estou guardando também para tirar uma carteira de motorista que eu tenho 18 anos. Para o rapaz, ter uma ocupação com carteira assinada abre portas para o mercado de trabalho. As pessoas veem assim, ah, eu saio de cadeia, aí se eu ficasse só parado em casa, né, que já imaginaram que eu estava continuando a mesma vida. Mas com o trabalho não, eu já vejo como uniformizado, saindo de casa, vai para trabalhar, já viu, não, ele quer mudar mesmo. Já tem outra impressão. E atenção estudantes, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, sai amanhã. Mais detalhes sobre esse assunto com o repórter José Luiz Filho, em São Paulo. Olá José Luiz, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde para você. Os candidatos terão acesso às notas das provas de cada uma das quatro áreas do conhecimento. Ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, além da redação, que teve como tema a intolerância religiosa no Brasil. Mais de 6 milhões de candidatos fizeram o Enem 2016. Destes, 5 milhões e 800 mil realizaram as provas na primeira edição, nos dias 5 e 6 de novembro. E 273 mil na segunda edição, que ocorreu em 3 e 4 de dezembro. Outros 53 mil participaram do exame em 13 e 14 de dezembro, datas voltadas para as pessoas privadas de liberdade. As notas do Enem podem ser usadas para disputar vagas no Ensino Superior Público, pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, bolsas no Ensino Superior Privado, pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni, e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Ainda, os candidatos com mais de 18 anos podem usar o exame para receber a certificação do Ensino Médio. O ministro da Educação, Mendonça Filho, classificou o Enem 2016 como um grande sucesso, uma conquista para todos que participaram do exame, considerado um patrimônio de todo o Brasil. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, durante a divulgação dos resultados do Enem, o ministro da Educação deve anunciar também a abertura de uma consulta pública para debater propostas de mudanças no Enem 2017. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Muita gente ansiosa esperando esse resultado. Obrigado, Zé Luiz, pelas informações. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.